Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E hoje vim de docinhos sensuais, isso mesmo! Perfumes doces, mas que são sensuais, aqueles docinho, mas não é bobinho! Você já viu isso? Tem docinho que é bobinho, mas esses aqui não! Esses aqui são sensuais para encontro, gente, tá? Sensuais para encontro, tem nacional, tem importado, tem dica de hidratante, porque no encontro especial você tem que ir com a pele hidratada, uma pele perfumada e irresistível ao toque, tá bom? Então trouxe completo, tá? Os docinhos para encontros, docinhos sensuais para encontros e os hidratantes para mostrar para vocês aqui, dicas de hidratantes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse mundo perfumado, deixe seu like e não se esqueça de colocar bastante, gente! E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Que é isso que importa aqui para a gente ficar juntinho, bater um papo, tá? Lembrando, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser bater um papo, bora lá com o Insta comigo, é isso mesmo! Sempre deixo o Insta passando aí para vocês, tá? Agora me responde aqui, qual é aquele perfume sensual, né? Docinho para encontro que você usa? Deixe aí para mim nos comentários um docinho bem sensual. Docinho bobina, docinho sensual para você arrasar no encontro, tá? Deixe aí para mim qual hidratante também que você gosta de usar com ele. Aquele combinadinho, né? Porque vocês gostam muito de combinadinho. Então hoje resolvi trazer combinadinhos aqui para vocês, aquelas duplinhas que a gente adora, tá? Gente, olha só, lembrando da Lecine para vocês. Eu gosto sempre de lembrar, gente, porque não dá para ficar dando blinde, nem perfumes, não dá, gente, tá? Então sempre trago o Lecine, mostro para vocês. São Decantes, é uma empresa séria que trabalha com decantes, que vem com borrifador, tá bom? Entrega aí rapidinho para vocês, gente. Tem várias fragrâncias nacionais, tem importados, tem contratipos, tá bom? Então sempre deixo o link da Lecine para vocês irem direto para lá. Tem o Insta e tem o site, tá, gente? Deixa o link do site para ir direto para lá, tá bom? Para vocês fazerem suas compras lá na Lecine, que é maravilha. E temos o cupom de desconto que eu sempre deixei passando para vocês, tá? Que é o Angel5, tá bom? É show de bola, gente. Essa Lecine é maravilhosa. Então bora para o encontro bem cheirosa. Você já está cheirosa? Porque se você não está cheirosa, amiga, vai lá, passa um perfume. Passa um docinho para ficar cheirosa comigo. Assiste esse vídeo até o final, tá bom? Então bora lá, gente. Eu vou começando logo, tá? Tem essa maravilha aqui que é o Cough Luck do Boticário, gente. Que ele foi, né? Lançado, gente, para os namorados. E eu super aprovei, tá? Super aprovei. Porque é um docinho, mas ele marca presença, marca muita presença, tá? Tem um patiolinho nele que eu sinto, assim, desde o início, gente. Então, assim, bora para o encontro cheirosa e docinha, né? Esse lançamento aqui é maravilhoso, gente. Tem um doçor gostoso, só que o doçor dele não é enjoativo. Porque ele é quebrado, isso mesmo, doçor quebrado pelas notas cítricas, tá? Então dá para você usar de dia. Por quê? Quero trazer aqui perfumes noturnos, gente. Mas quero também trazer perfumes para vocês que dá para usar durante o dia. Por quê? Porque, gente, a gente não tem encontro só durante a noite. Não é verdade? E daí você vai para o encontro todo cheiroso, querendo e docinha e não tem perfume. Já tem perfume noturno? Não. Esse daqui é versátil, maneirando as borrifadas. Dá para você usar durante o dia e para o seu encontro docinha, super sensual, tá? E aqui, ó, já uma dica de hidratante para vocês, tá? Que é o Cough Luck também, gente. Olha só que dupla linda, vermelha, super sensual. Um docinho muito sensual para você, tá? Olha só que maravilha. Esse hidratante, gente, ele é perfeito. Tem o mesmo cheirinho. E potencializa a ação do seu perfume. Isso mesmo, né? Porque uma pele perfumada, uma pele... Não, mentira. Uma pele hidratada, uma pele perfumada por mais tempo. Mas esse daqui também perfuma. Isso, esse hidratante perfuma, tá? Se você quiser passar só hidratante para usar durante o dia, mas para o encontro, eu aconselho a duplinha, tá? Que aí você vai ficar super potente esse cheiro gostoso, que não é de ativo, né? Como disse para vocês, pelo cítrico, que quebra um pouco desse do soro, tá? Mas é docinho, gente, tá bom? Então, sempre falo para vocês, né? Hidratando a pele, o perfume gruda mais tempo, tá bom? Então, olha a dica aí. Está ficando a dica para você. O próximo é o meu maravilhoso, né? Maravilhoso. La Belle de Jampou. Gente, um doce bem potente. Bem potente da minha pele. Que eu sempre lembro para vocês aqui, gente. Eu passo sempre a minha experiência para vocês, né? O que aconteceu comigo para dar para vocês um norte. Pode ser que na sua pele não fique tão potente. Por quê? Projeção, fixação, evolução da fragrância, até as notas que se destacam, depende muito de pele. Na minha pele, ele fica bem potente, gente. Bem gostoso, tá? Uma evolução bem gostosa. Tem pera caramelada. De início, a pera sai bem suculenta, gostosa, caramelada. Delicioso, gente. Uma sedução, tá? Uma sedução. Ele tem uma... Notas florais, né? Notas de couro. Tem uma evolução muito gostosa para essas notas florais, para essas notas de couro. Tem essa saída caramelada. Vai evoluindo. Tem uma evolução muito gostosa, tá? Então, assim, para encontro, gente, é simplesmente divino. Agora, o que eu uso com ele, gente? O hidratante que eu uso com ele, que eu faço a duplinha com ele, gente, é simplesmente divino e super combina. Ouve aqui. Ouve as minhas dicas que você vai arrasar nesse encontro, hein? Olha só. Eliseno e Crenha Setinar. Gente, eu uso essa dupla. Vocês não têm noção como essa dupla faz sucesso. Faz sucesso. Por quê? Ganha elogios. Atrai olhares. Seduz. Seduz como ninguém, gente. Essa dupla aqui seduz como ninguém. Esse Crenha Setinado aqui do Eliseno I, gente, ele tem uma consistência maravilhosa. Ele é divino, divino. E o cheiro é divino. Nossa. Baixei o vidro aqui. E o... Gente, que loucura. E ele realmente hidrata a pele, né? Não é só perfuma, gente. Porque tem hidratante que só perfuma. Tem hidratante que só hidrata, né? No encontro, a gente precisa de um hidratante que hidrate e perfume. A sua pele, né? Então, esse aqui, ó. Eliseno I, gente. Docinho, né? Tem aquela nota de macarrão. Aquela sobremesa. Juntando com essa pera caramelada. Meu Deus, gente. Que dupla maravilhosa. Vá pro seu encontro com essa dupla e depois me conta. Depois me conta. Me conta. Porque é simplesmente divina, tá? Próximo, gente. É da Natura, né? Que é o Crisca Mania. Gente, eu tô olhando aqui porque o nominho dele não dá pra ver, tá? E os frascos são praticamente iguais. Crisca Drão, Crisca Mania. É lindo, né? Esse degraver aqui que tem, gente. Eu acho esses frascos do Crisca maravilhosos, tá? Esse Crisca aqui, gente. Ele não é aquele perfume de chegar chegando, tá? Ele é um perfume mais intimista. Pelo menos na minha pele, né? Ele é mais intimista. Porém, gente. É aquele perfume que... Ele marca a sua presença. É pra quem chega pertinho. Que te abraça. Né? É pra chegar pertinho mesmo. Esse fala assim, não. Você vai ter que chegar aqui pra sentir meu cheiro. Mas não é que fica muito agarradinho, não. Gente, ele envelopa, tá? Como se fosse um abraço, tá bom? Então, assim, ele tem várias notas. Tem nozes, tem com marina, tem caramelo. Mas o que destaca na minha pele, né? Que sempre tem uma nota que predomina mais na pele da gente, né? Na minha pele é o cacau. Que é tipo um licor, gente. O cacau vem licoroso, tá? Então, assim, é um cacau maravilhoso. Divino, gente, essa nota de cacau, tá? E tem um porém, gente. Que ele é bem doce. Mas ele não fica enjoativo. Por quê? Porque tem uma nota de sal nesse perfume. E esse sal é como se desse aquela quebra no doçor todo, nesse cacau todo, nesse licor todo, entendeu? Então, assim, dá uma quebrada, né? Que tem a com marina também, que traz o doçor pra fragrância, né? Então, assim, não enjoa. É sedutor. É... Te envelopa. Não é aquela proposta de chegar chegando, mas é pra quem quer ficar agarradinho com você. Então, assim, ele não vai te abandonar. Ele vai ficar aqui. Aí, quando a pessoa chegar e abraçar e tal, 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 aí ela vai sentir aquele cheirinho. Ela vai sentir esse licor maravilhoso de cacau. É divino, gente. Bora borrifar essa fragrância comigo. Delicinha demais. Nossa, delicioso, gente. Poderoso, tá? É poderoso. Te envelopa, assim, num poder, num... Nossa, simplesmente divino, gente. Apaixonar, dérima por ele, tá? Vale muito a pena conhecer esse perfume. Porque ele seduz. Ele seduz, amiga. Ele tem um poder, assim, de sedução incrível, tá? O próximo não poderia deixar. É docinho, é sensual. Quem é? Escândalo. Gente, escândalo é simplesmente divino. Eu não fico sem falar desse perfume mesmo pra vocês. Por quê? Porque é um perfume que vale a pena conhecer, gente. Essa nota de mel dele, gente. Adoça a vida da gente. Adoça qualquer amor. Sabe? Seu amor vai ficar docinho com você, com você usar essa fragrância. Porque não tem como, gente. É perfumão, tá? Tem essa nota de mel muito gostoso, né? Esse aqui é perfeito, gente. É pra quando você quer chegar no encontro. Pra você que gosta de fazer da sua chegada um evento, né? Aqui tem várias propostas. São docinhos, mas cada um tem sua proposta, né? Esse aqui você pode usar durante o dia, pra enquanto, durante o dia, né? Esse aqui é poderoso, chega chegando. Esse daqui é mais intimista, pra ficar agarradinho. Esse daqui é pra aquele perfume que te anuncia e denuncia, né? Pra você tornar da sua chegada, assim, um verdadeiro evento. Nossa, a poderosa tá chegando aí. Sempre falo pra vocês, né? Poderosa tá chegando aí. Então, assim, gente. Ele é muito gostoso, né? Essa nota de mel predomina. Tem a flor de laranjeira também, né? É tipo que ele enlouquece. Ele é perfeito pra encontro, gente. É desses aqui, sinceramente, assim, que eu gosto mais, assim. É difícil falar que eu gosto mais, né? Com tanto perfume gostoso. Mas ele, assim, gente, é perfeito. Eu uso ele com o hidratante dele que eu tenho, né? Que eu nem coloquei aqui. Por quê? Eu também faço combinados com outros hidratantes. Gente, quer ver com quem que ele combina aqui? Vou mostrar pra vocês com o Ilia Laços. Gente, esse hidratante é do Ilia Laços com o Scandal. Você já experimentou? Se não experimenta, experimenta e me conta. Porque esse Ilia Laços aqui, gente, ele é perfeito, né? Nossa, o meu já tá acabando, gente. O meu já tá acabando porque eu vou sem dó, né? E, assim, esse perfume já é bombástico. Ele já gruda na pele. Quando você passa, gente, com esse hidratante aqui, que tem também o do sor, né? Maravilhoso. Que tem aquela tuberosa que a gente adora. Aquela coisa toda. Tem esse cheirinho de balinha, de pirulito, né? O Ilia Laços, eu acho, né? Que tem esse cheirinho de balinha, de pirulito. Aí você vem, passa um mel em cima. Meu Deus do céu! Aí você vai arrasar desse encontro, gente. Não tem como não arrasar, tá? Divina. Essa dupla aqui é divina. Se você não usou, usa aí, me conta, me conta, porque, sinceramente, gente, docinho. Você vai ficar docinha. Docinha e sensual. Porque que essa proposta hoje aqui é docinho ou sensual? Docinho, mas não é bobinho. Gente, o próximo também é muito docinho, né? Muito maravilhoso, gente. Olha só quem é. Meu Deus do céu, gente. Olha só. Una Blush, né? Lembro sempre pra vocês que a nossa consultora Natura é a Ludmilla, que eu sempre deixo o link aí pra vocês, o espaço digital dela. Deixo também o cupom passando, tá? Olha só, gente. Una Blush, ele é divino. Nossa, gente. O meu já tá bastante usado, viu? Nossa, esse perfume é muito gostoso. Ambarado, abaunilhado. Tem um toque de gengibre. Tem a flor de laranjeira, que é a rainha, tá? Na minha pele destaca muito a flor de laranjeira. É perfumão, gente. Perfumão, perfumão. Esse é o docinho seu preferido? Eu quero que você deixe pra mim qual o seu docinho preferido, assim, que é sensual, tá? Esse aqui eu acho ele super sensual, gente. Maneirando as borrifadas dá pra usar também durante o dia, tá? Mas, assim, gosto dele mais primavera, né? Só não indico com, tipo, calor de 80 graus, gente. Não indico, tá? Porque, assim, né? Desanda um pouco, tá? Bem docinho mesmo. Chama atenção, atrai olhares, tá? É pra você se tornar única. Tem um desempenho maravilhoso na minha pele, tá bom? Então, assim, gente, dá pra usar a qualquer horário, né? Como disse pra vocês, desde que o calor, assim, o sol não seja muito quente, tipo 80 graus. Se não tivesse calor todo, esse sol muito intenso, dá pra usar durante o dia também, tipo, você ir no cinema, você ir no jantar também, né? Porque, tô falando encontro, gente, mas é qualquer estilo de encontro, tá? Quando você vai encontrar com a pessoa amada, né? Que você quer docinha, né? É pra encontros docinhos. Porque tem muito poderoso também, gente, tá? Tem muito poderoso, mas que não é docinho. Então, essa seleção aqui é do poderoso e do docinho, tá? Tudo juntinho e misturado. Uso ele com o quê? Gente, uso com ele. Uso ele, né? Com esse hidratante aqui, com Off Luck. Dá super certo. E com o Ilia Laços também dá super certo. Já usei também com a Lise Nui, tá? Tudo docinho, tudo junto e misturado. Maravilhoso, gente. Essa duplinha aqui também é divina. Ilia Laços com o Nublush. Gente, é perfeito. É muito doce, né? Mas é pra você que gosta de doce, tá? Ah, vai ficar muito doce. É pra quem gosta de doce. Aqui quem não gosta de doce não vai ficar satisfeita. Mas se você é aquela formiguinha que gosta de doce, essas duplinhas que eu falei pra vocês, essas fragrâncias que eu mostrei pra vocês, todas vão agradar muito, 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 muito você também e o seu amor naquele encontro especial. Tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo!